Olá, a próxima ferramenta de videoconferência é Skype. Skype é um software que permite comunicação pela internet através de conexão de voz e vídeo. É um software grátis e disponível em 27 línguas. Ela originalmente foi feita para comunicação, mas muitos professores têm usado Skype para dar aula. Então vamos ver como é que a gente pode usar. Aqui eu liguei por uma pessoa, ela não está sem o vídeo, mas você pode ver seus alunos. Você pode ter um chat. Você também pode compartilhar a tela. Com isso você pode procurar textos, livros, tarefas que você quer conversar com os seus alunos. Você pode também expressar seus sentimentos conforme a reunião acontece. E como nas outras ferramentas de teleconferência, você pode gravar, você pode tirar foto instantânea, você pode ativar a legenda para alunos surdos ou com deficiência auditiva. Ela é simples, ela tem menos recursos que as outras ferramentas, mas ela é gratuita. Então é um bom recurso com pouco dinheiro. Espero que tenham gostado desse tutorial. Obrigado. 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 Obrigado.